O poema de Sebastião Ligeira Corrêa Razões das insônias que há em mim Meus olhos amanhecidos reclamam noites em sônia Que há tempos vem passando Parece que certas noites eu fecho o mundo em mim mesmo Tentando buscar razões que a minha própria razão não consegue compreender Lá fora a vida acontece Longe de minha ansiedade Aleia a minha vontade Me sinto como se fosse Ela num plano diferente Por que será? Me pergunto Que às vezes me quero triste em meio à noite comprida Que parece muito frio Ouço tropilhas ariscas agalompadas pelas veias Na cadência das veias que existem dentro de mim Será que as noites de insônia Trazem almas de calqueiros Para matear junto comigo em um borralho de galvão? Será que as ânsias que sinto Me veem de vidas passadas Acordando as madrugadas na dura vida de Deus? Às vezes Em certas horas Ouço mugidos de grado Perdidos Somos no ar Como se a própria estivesse mugindo Morrido Na rua Pedindo o fim da apropriada Por já cansada de andar Parece que a voz do vento vem Rebondando latidos Que chegam aos meus ouvidos Como vincos De outro tempo São os latidos dos pelos Que ajudavam na mangueira Que misturavam os seus pernos Na saída da porteira Contavam como o novinharisco Queria refogar breque E o busco Grutavam os dentes Bem na volta do jarreiro Quando o coxinho enxumava o peito Toprando Ou cantos em tiro O galo índio responde Como um vasca prevenido Que é galeta Mantém o posto No comando do terreiro E ao retorço Bate as asas Para avisar que pelas casas Ele É o único posteiro E quando a lua descansa Para morrer atrás dos céus Eu olho no veleiro Que a lua me anteira O meu mundo E conto Cada segundo Que passa por mim O meu amor Despacito A vivelo A espora De correias Desgastadas Camboana e cunha Encostadas Me resta Me resta ensinar o pulmão E o meu sobrinho Leirando Tapeado E quando a batida Me deixa de bem Parida Sobre o pasto Castileiro Os olhos A razão Dessa contendo E quem sabe Me acostumo Com a ideia De buscar rumo Junto com a estrada Real Se um dia Se um dia eu Cambiar a minha sorte Encontrar meu próprio norte E me plantar Na meu rancho Que seja Um descampado Onde o fugido do carro Seja uma orquestra Campeira Aja uma preta trigueira É um terreno bem varido Um oito dentos Compridos Se rendem As suas lixeiras Sonhos De horas inteiras Para meus olhos Bem dormidos Muito obrigado 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 Obrigado